Olá amigos, me chamo Antônio Marcos, sou cuteleiro já há um certo tempo. Este vídeo de hoje é para ajudar vocês a fazer bainha para facas. Eu tenho outros vídeos neste canal ensinando como tirar riscos de faca, fazer morsa para cabo de faca, sobre afiação, mas hoje vamos destinar este vídeo para facilitar a vida de todos que tem dúvida de como fazer uma boa e simples bainha para facas. Eu vou parar um pouco este vídeo, vou posicionar todo o material e volto a gravar. E se você estiver gostando dos meus vídeos e principalmente deste vídeo de hoje, deixe um like e se inscreva no meu canal. Vamos lá! Então amigos, continuando, vocês vão ter que comprar uma cartolina, um sulfite também dá, perfeito? A faca, que vocês forem fazer a bainha, colocar sobre a cartolina ou o sulfite e desenhe em volta dela, perfeito? Vamos lá! Do lado do fio, vocês puxam o risco até o final do gume. Aí depois vocês fazem, abrem, tipo como se fosse um leque aqui, ó. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Perfeito? Agora nós iremos colocar algumas margens neste desenho. Do lado do dorso da faca, deste lado aqui que eu fiz o desenho, nós vamos puxar meio centímetro. É fácil. Aqui, ó. Faz uma marca. Outra marca. Do lado do gume, deste lado aqui, nós iremos deixar um centímetro e meio, perfeito? Eu vou dar uma pausa aqui. Amigos, voltando aqui, eu resolvi passar uma caneta mais escura, porque eu fiquei com medo de não estar aparecendo a da minha esferográfica aqui, ó. Então ficou fácil aqui. Aqui eu fiz um pontilhado, eu vou riscar em cima desse pontilhado, dessa distância de um centímetro e meio que eu marquei aqui, perfeito? E aqui nessa outra parte, aqui no dorso da lâmina, ficou meio centímetro, perfeito? Eu vou pausar de novo e vou completar esse risco aqui agora, pontilhado. Voltei aqui, amigos, ó. Completei aqui o pontilhado. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar aqui a folha. Na marca daqueles meio centímetros aqui, tá vendo? E agora eu vou recortar isso aqui, ó. Vou pausar de novo, senão o vídeo fica muito grande. Então, voltando aqui, amigos, ó, recortei, ó, ficou assim, ó. Agora eu vou colocar isso sobre o couro. Eu compro couro de vários lugares, eu compro normalmente do local que é mais barato. Eu compro da Dresch Couros, eu compro de uma outra aqui que é o Tony West. Eu compro, eu moro em São Paulo, eu vou no Brás, eu compro couro por quilo, o resto de couro lá que custa 35 reais o quilo. Enfim, hoje em dia, com essa crise, a gente tem que procurar materiais mais em conta, de boa qualidade. E se procurar, a gente acha. Vou dar mais uma pausa aqui. Já estou aqui com a folha de couro, ó. Iremos colocar o desenho sobre a parte mais rústica do couro, né? Não a parte mais lisa, perfeito? O ideal é tentar usar o couro de uma forma que você não desperdice, né? Você vai se adequando aqui. Eu vou pausar para arriscar aqui, tá certo, gente? Aqui, acabei de arriscar, amigos, ó, como ficou. Agora eu vou recortar. O ideal é ter um estilete com a lâmina nova, que esteja cortando bem. Quando for perdendo o fio, aí vamos quebrando aqui a beiradinha, perfeito? Eu vou recortar, eu vou parar para não fazer só o início aqui do recorte, ó. Vou parar aqui para não ficar longo e cansativo. Então, acabei de recortar como que ficou. Após o recorte, a lateral, a borda melhor, ela fica cheia de imperfeições. Então, nós temos que dar uma retificada. Porque como eu vou desenhar, vou fazer um desenho aqui na borda, né, no couro. Então, se eu tentar arriscar, vai ficar torto o risco. Então, eu vou parar e vou posicionar ali na lixadeira, perfeito? Então, isso aqui que eu vou fazer agora na lixadeira, é só para retificar a borda do couro. Vou dar uma pausa aqui. Então, já retifiquei, agora eu vou voltar para uma outra fase, vou mostrar para vocês, perfeito? Voltei aqui, então. Olha, para fazer aquela borda bonita aqui no couro, você pode comprar essa ferramenta que chama groove, ou você pode criar essa ferramenta que é um parente do groove, ó. Você pega um troco de madeira, coloca um parafuso aqui, ó, um parafusinho, com a distância que você, mais ou menos, pensar que você quer fazer o desenho. No meu caso, essa borda que eu vou criar é de um centímetro e meio, perfeito? Então, isso aqui já tem um centímetro e meio. E esse outro lado menor aqui do parafuso, eu uso para poder fazer o traço onde vai ser costurado a bainha. Então, olha, olha como é que funciona a show de bola. Eu fiz um, um, aqui meio abaulado, né, ó. Olha como é que eu coloco aqui, amigos, ó, tá vendo, ó. Ó. Olha como é que fica legal a margem. Eu vou fazer todo o acabamento em volta e depois eu volto para mostrar, perfeito? Dá uma olhada. Agora nós vamos, eu fabriquei um carimbo. Você pode comprar um carimbo também, mas eu fabriquei, na verdade, dois aqui, ó. Peguei um resto de aço que sobrou de alguma faca. Aqui, ó, você pode fazer aqui, ó, pegar uma lima meia cana e gastar aqui, ó, e arredondar, abaular aqui o outro lado, ó. Eu fiz dois cortezinhos, ó, e esse outro aqui, na verdade, é parecido, mas é só, é só uma meia lua. Eu vou fazer com esse carimbo que eu acho que ele é mais bonito. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Só mais um segundo aí. Eu vou carimbar nessa borda aqui, ó, que eu acabei de determinar aqui a distância, ó. Tá bom? Só mais um segundo. Vou começar por esse lado, ó. Carimbinho que eu fiz, ó. Fácil de fazer, gente. Vamos lá. Coloco aqui na borda que eu fiz com aquele meu groove improvisado e... Vou tentar. Vou mostrar como tá ficando, ó. Show de bola, né, galera? Vou dar uma pausa, vou fazer tudo, porque senão é desnecessário ficar martelando para vocês verem, porque já estamos em nove minutos aqui. É cansativo, como eu já falei em outros vídeos. E o YouTube é TV de poucos minutos. Se for muito, o povo desiste. Aí, ó. Terminei, ó. Como ficou o desenho. Agora nós vamos para uma segunda parte, que é fazer a alma da bainha, para que quando a faca for introduzida dentro da bainha, não corte os fios da costura. Para determinar o meio da bainha, é só dobrar ela como se vocês já fossem fechar a mesma, tá certo? Aí vem aqui com a caneta e... E risca aqui. Porque essa alma, ela vai só ficar de um lado, né? Outros tipos de bainha, vocês têm que fazer a alma dos dois lados. Mas nesse caso, desse modelo, é só de um lado. Porque quando fechar, já vai servir para os dois lados. Eu vou pausar aqui e vou marcar o couro. Voltei com o retalho do couro. Vou colocar aqui dentro, só para vocês entenderem. Então, eu vou pegar só essa beirada até aqui, ó. Como eu fiz aquela marquinha com a caneta, essa marquinha aqui, ó. Vou colocar ela aqui, eu já vou saber onde é que está. Eu preciso cortar um centímetro e meio dessa beirada aqui, ó. Para depois colar ela aqui. Então, eu vou marcar, eu vou pausar para marcar. Ó, fiz a marca aqui, ó. Eu vou cortar esta tira aqui, ó. Vou pausar e vou cortar. Cortado aqui o couro, ó. Esse couro vai aqui, ó. Eu fiz uma quina aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá vendo? Para que quando eu fechar... Aqui, ele vai ser colado aqui, esse couro, ó. Vai ser colado aqui, porque quando eu fechar a bainha, ele vai dar certinho, ó. E ele se chama a alma da bainha. Porque nós vamos costurar aqui. E quando você introduzir a faca, a faca mesmo que ela toque nessa região, ela não vai conseguir acessar os fios. Então, não tem o perigo de desmontar a sua bainha, perfeito? Eu vou usar... Essa... Esse retalho aqui que eu fiz para eu poder marcar. Porque é justamente a região que eu vou passar a cola. Só um minutinho. Agora chegou a hora de passar a cola. Eu vou usar essa cola aqui, ó. Aquelas colas de sapateiro, né? Eu prefiro comprar lata. Algumas pessoas falam que é melhor comprar bisnaga, porque é uma forma de economizar. Eu não acredito. Eu prefiro comprar uma lata. Essa lata aqui vai fazer seis meses que eu estou com ela. Então... E eu paguei muito barato. Se você compra aquelas bisnaguinhas individuais, fica caro pra caramba. Não dura quase nada. E seca do mesmo jeito. Então, enfim. Vamos lá. Essa é aquela cola que você passa nas duas superfícies. Espera secar pelo menos aí uns cinco minutinhos, né? E depois junta tudo e tudo se prende de uma forma esplêndida, eu diria. Olha... Aí, tá vendo? Estou lambuzando aqui a margem que eu determinei, né? Pra não ultrapassar, porque senão pode acabar demorando... Porque quando você não a juntam, quando você não consegue juntar as duas partes, elas demoram mais pra secar. Essa é a verdade. Então, pode ocorrer de você introduzir a faca e melar a faca na cola. Então, o ideal é que você respeite essa margem aqui. Vou dar uma pausa e vou passar no resto. Aí, eu já passei cola nos dois lados, que eu vou fazer a primeira colagem, ó. Aí, assim que eu for juntar, aí eu passo do outro lado e mostro pra vocês. Vou esperar secar agora por... Por aproximadamente uns três a quatro. E, às vezes, dependendo do tempo, se tiver muito frio, uns cinco minutos. Voltei aqui, vamos lá. Vou juntar aqui as peças. Colados. Agora, eu vou passar a cola desse lado, em cima dessa cinta aqui que eu coloquei, né? Da alma. E dessa outra parte da bainha, que aí eu vou juntar tudo. Dá uma pausa. Aqui, ó. Só mostrando como que ficou. Aí, tô esperando secar e vou juntar tudo isso aqui. Voltamos aqui, ó. A cola já meio que secou aqui. Agora, eu vou juntar as partes aqui, ó. Olha. Vou deixar elas prensadas aqui por um tempinho. Nós já temos quase uma barinha aqui, ó. Perfeito, amigos? Vou pausar de novo. Vou cortar essa beirada aqui sobre essa lente aqui, ó. Agora, eu vou demarcar essa linha aqui, pra poder costurar. Então, eu vou de novo ali na lixadeira e vou dar um... vou retificar. Vou retificar essa parte aqui. Já liguei a lixadeira, agora eu vou retificar. Porque a coisa tá desse jeito, ó. Eu quero que fique assim, ó. Tudo igual. Vou dar mais uma pausa. A bainha aqui, ó. Toda retificada. Agora, eu vou tirar essas beiradinhas aqui, ó. Que ficaram, ó. Mas, o que eu queria fazer aqui, eu já consegui, ó. Vou pausar de novo. Então, quando a gente... Quando nós vamos pra lixadeira, ela meio que lança uma beirada aqui no couro. Aí, se você comprar, dá pra usar uma lâmina também, ó. Isso que chama dequinadora, pra tirar essas quinas, ó. Tá vendo? Aí você, que com todo carinho aqui, vai... Tá vendo? Ela vai limpando essa borda aqui, ó. Quando eu não tinha bequinador, eu ia na lixadeira de cinta e eu... Com todo carinho do mundo, eu tirava essas quinas. E ficava do mesmo jeito. Mas, enfim, agora que eu tenho, eu vou usar ele, então. Vou pausar de novo. Então, amigos, ó. Já limpei toda essa beirada aqui do couro, ó. É... Eu fico falando assim, ah, não. Dá pra usar outra coisa, porque nós, cuteleiros, somos construtores. A gente constrói qualquer coisa. Então, não precisa comprar exatamente a ferramenta. Nós podemos construir quase tudo. Poucas coisas a gente precisa comprar. Então, sempre temos uma outra saída. Agora, aqui, ó. Eu vou costurar aqui nessa região. Então, o que eu vou determinar aqui? Eu vou determinar mais ou menos aqui uns... Cinco milímetros, mais ou menos, ó. Que seria usar esse meu groove. Aqui, ó. Como que seria isso, ó. Já demarca aqui, ó. Tô usando ele mesmo, ó. Não é invenção minha. Tô usando ele mesmo. E aí, qual é o próximo passo? É marcar. Se vende isso aqui, ó. É como se fosse um garfo. Mas eu fiz um garfo no começo, quando eu comecei. Eu peguei um garfo, tirei os dentes e... E eu fiz. E eu gosto, inclusive, mais do que dessa distância aqui, ó. Dessa ferramenta que você compra. Então, eu vou usar o meu garfo. Não vou usar nem essa ferramenta aqui, ó. E aí, você, ó. Coloca naquela linha que fizemos com o nosso groove tabajara. Então, e vamos lá, ó. Aperta. Aí, você vai colocando dentro do próximo furo, ó. Fiz o primeiro furo aqui, ó. Não sei se eu consigo mostrar. Tá vendo as marquinhas aqui, ó. Eu vou furar tudo e depois eu mostro. Eu vou marcar tudo, que eu não estou furando ainda, né. Ó, marquei tudo aqui, ó. Tá vendo, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou furar dentro dessas marcas. Você pode, se você não tiver uma furadeira de bancada. Enfim, você pode... Acho que chama-se só vela isso aqui. Mas você pode pegar um prego lá na lixadeira e afiar o tanto que precise pra ficar nessa grossura. Mas é bem provável que todo mundo que faz faca vai ter uma furadeira. Pode ser qualquer furadeira. E aí, é só furar nessas marcas aqui, ó. No meu caso, eu vou usar essa... Essa furadeira aqui, ó. Coloquei uma broquinha de um e meio, né. Vou pausar de novo aqui. Então, amigos, ó. Já furei. Agora eu vou... Eu vou costurar direto. Eu deveria pintar primeiro. Mas como a cor, cada um vai decidir qual cor quer pintar a sua barrinha, eu vou costurar, depois eu vou até pintar. Acho que a minha eu vou pintar de uísque. Mas eu vou costurar ela pra poder acelerar o processo, perfeito? Voltando a falar de novo. Ó, essas agulhas aqui, ó. Eu comprei numa loja de tecelagem. Que tem lá na 25 de março. Paguei, acho que, 30 reais em 200 agulhas. Um dia eu fui comprar uma agulha numa loja de couro. O cara queria me vender uma agulha por 20 reais. Eu fiquei em choque. Falei, meu, que cara. Então, por isso que eu falo. Vale a pena tá pesquisando, sabe. Buscando, ó. Essa linha custa, tipo, 5 reais numa loja de tecelagem. Que vende produtos pra costureira. Se você vai numa loja de couro, os caras querem 30, 20, 40 reais. Eu já vi. Absurdo. Vai sair quanto essa bainha? Preço de ouro? Tem que vender o rim pra poder fazer uma bainha? Então, gente. E a metragem aqui do tamanho dessa bainha aqui. Eu vou cortar uns 6 metros aqui pra tentar costurar pra poder não faltar. Porque uma vez eu tava fazendo uma bainha, fiquei na economia da linha. Faltou um pedaço. Tive que jogar tudo fora a linha, passar uma outra linha. Enfim. Vamos lá. Vou pausar de novo. Vou começar aqui, ó. Vou entrar por aqui, ó. Primeiro furo é sempre mais difícil. Deixa eu pegar um alicate aqui. Então, amigos, quando vocês forem costurar, né? Às vezes vai ter esses problemas que eu tive. Aí você deixa um alicate na mão pra puxar a agulha, perfeito? Mas, enfim. Essas adversidades é importante acontecendo pra eu poder ir falando, né? Aí, ó. Aí passa o segundo furo. Então, nós vamos até o final e depois voltamos. Perfeito? Ó. Foi. Vamos ver se eu consigo mostrar. Deixa um pedaço aqui, mais ou menos, um palmo, pra gente poder fazer a laçada do lado de lá, ó. Tá vendo? Eu vou pausar e vou costurar até próximo do final. Então, amigos, ó. Já cheguei aqui no final, ó. Agora eu vou voltar, né? Agora eu vou cruzando, né? Perfeito? Aí depois eu vou mostrar no final como é que se faz o nó. Então, amigos, ó. Agora eu tô voltando, tá vendo? Então, aqui no final, ó. Costurei ela inteira já, ó. Aqui no final eu vou passar duas vezes. Vou fazer dobrado aqui pra poder fortalecer. Porque aqui é por onde, como é a entrada por onde a faca entra, é importante que esteja bem forte aqui, ó. Então, eu vou passar. Tem gente que já dá essa, essas duas voltas no início da bainha, mas eu andei, depois de muito tempo, percebendo que não faz diferença em que horas que isso vai ser feito. Então, enfim, vou passar agora. Aqui, ó. 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 Então, amigos, olha a situação que eu tenho aqui agora. Então, eu vou posicionar de uma forma bem fácil para que fique bem claro essa informação, perfeito? Então, aqui no final ficamos assim, eu passei mais uma agulha nessa ponta que está para um lado e essa ponta que está para o outro. Então, o da minha mão direita eu vou passar para lá, perfeito, amigos? Eu vou passar e vou deixar uma sobra de linha. Então, olha, aí eu deixei essa sobra de linha para o lado de cá, perfeito? E com a outra agulha, vou passar para o lado de cá. Então, amigos, olha, teve duas sobras aqui, posso até já descartar essa... Então, como é que ficou o negócio aqui, olha. O que eu vou fazer? Essa ponta do lado de cá, eu vou dar duas voltas dentro dessa argola aqui, olha, que eu deixei, olha. Perfeito? Perfeito? Aí eu pego ela e essa ponta aqui, olha, eu vou dar duas voltas dentro dessa outra argola aqui, olha. Uma, duas, perfeito? Agora, a grande sacada é só ir puxando aqui, olha. Perfeito, amigos, olha. Então, os dois nós se encontraram dentro da bainha. Isso aqui não sai nunca mais daqui. Nem se der um furacão, um terremoto. Perfeito? Perfeito, vou dar uma... Vou cortar essa sobra aqui, olha. Cortei essa sobra. Cortei essa sobra. Pois bem, estamos aqui com a bainha costurada, o nó bem feito. Agora, eu vou passar uma mão de tinta nela para vocês verem. Então, às vezes, durante o processo da confecção da bainha, não deveria, mas a gente acaba sujando ela. Então, você pega uma borracha, essas borrachas que apagam a tinta de lápis, ou melhor, que apagam a lápis, né? E dá uma limpada na bainha, antes de pintar. Tirando todas as marcas que você, porventura, tenha deixado nela. Perfeito? Eu vou pintar com essa tinta uísque aqui, olha. Vou usar uma esponja, que é mais fácil. É um, dois. Uma cor que eu gosto muito, uísque. Olha lá. Eu vou pintar essa borda aqui de preto. Essa borda é legal. Se você pintar de preto, enfim, dá um upgrade aqui na bainha. Dá uma olhada como é que ficou, envelhecida. Ficou bonito, ó. Uma bainha hiper simples. Ficou bem acabada. Ainda vou passar um verniz nela depois. Agora eu vou passar a tinta negra aqui, nessa beirada aqui, na borda da bainha. Vou dar uma pausa para pegar a tinta. Vou usar essa tinta preta aqui, olha. Para couro. Despejei um pouco aqui na tampa. Só que eu vou usar um cotonete, que a chance de escorrer é menor. O cotonete, ele é mil e uma utilidades, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado. O ideal, gente, é pintar primeiro esse lado de cima aqui, ó. Né, ó. Depois eu inverto e pinto esse lado. Porque se você tentar passar de uma vez só em tudo, a tinta vai escorrer e vai manchar o couro, perfeito? Então, vou dar uma pausa aqui. Olha como é que ficou, ó. Agora nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó. Vocês podem fazer essa ferramenta. Pega um cabo de vassoura, se não tiver essa ferramenta, que vocês podem comprar. E pega uma lima meia cana e faz essa circunferência aqui, ó. E vai dar certinho aqui, ó. Isso aqui é pra fazer esse acabamento aqui, assim, ó. Viu, ó. Fica com a cara mega bláster profissional aqui, galera. Esse acabamento aqui, assim, ó. Ó, como é que tá ficando, ó. Muito bacana isso aqui. Vou dar uma pausa aqui pra não ficar chato. Aí, amiguinhos, ó. Bacana, né, ó. Agora eu vou passar essa cera de carnaúba aqui. Top Master aqui, a bainha. Quer ver, ó. E usa uma espuma mesmo. No começo, quando eu comecei a fazer, há muitos anos atrás, o pessoal, ah, não, compra pincel feito com tina de cavalo, porque não vai marcar o couro. Umas histórias que tudo conversa mole, gente. Pega um pedaço de espuma, que é rapidinho, fica igualzinho. E você economiza uma super grana nessa brincadeira aí. Ó, desculpa aqui, não tava aparecendo. Tô lambuzando aqui a minha bainha aqui com essa cera de carnaúba. Vai ver já como é que vai ficar esse trem. Vou dar uma pausa e já mostro pra vocês. Olha o resultado aqui. Ainda tá, a tinta tá um pouco fresca, mas já dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vou até passar um pano aqui nela, pra ver se ela já começa a querer brilhar. Olha, gente, que beleza. Fácil, rápido, enfim. E baixo custo. Essa faca aqui, ó, que vai nela. Uma faca aqui que eu fiz. Dá uma olhada. Perfeito. Você chegar num churrasco com uma dessa. Show de bola, né? Amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Tchau.